Então, a geração do quarto é um conceito que eu criei, eu criei esse conceito a partir de uma problemática que é o seguinte, existem meninos e meninas, na atualidade, que passam mais de seis horas do seu dia, quando estão em casa, dentro dos quartos. Esses meninos e essas meninas apresentam comportamento autodestrutivo, ou seja, cortes, pensamento suicida, tentativa de suicídio, ou apresentam sintomatologias psicopatológicas, quais sejam depressão, síndrome do pânico, transtornos alimentares como bulimia, anorexia, distúrbios do sono, medo fóbico. Então, esses meninos e essas meninas têm um contato profundo e excessivo com as redes sociais digitais. Então, usam muito a internet. Tem uma dificuldade muito grande também de comunicação dentro de casa, face a face. Usam muito o corpo para se comunicar e passaram por experiências de violência na escola. Podem ter sido vítimas de bullying, podem ter sido atores de bullying, podem ter sido vítimas de cyberbullying, podem ter sido também atores de cyberbullying. Em outras palavras, a geração do quarto é um grupo de pessoas que tem o isolamento como uma das suas características e esse isolamento atravessado pela dor e o sofrimento psíquico. Então, esse pessoal tem nos demonstrado vulnerabilidade no seu campo socioemocional, no seu campo mental e, ao mesmo tempo, uma dificuldade grande de convivência dentro das casas, de convivência com a família. Então, é uma geração que apresenta essa vulnerabilidade mental, socioemocional, a dificuldade de convivência dentro de casa, o uso excessivo das redes sociais digitais. É uma geração que tem um comportamento autodestrutivo e, ao mesmo tempo, também tem sintomatologias psicopatológicas. Ao mesmo tempo, também é uma geração que demonstra muita potência. A que potência eu me refiro? É uma geração que compreende melhor os seus direitos, é uma geração que tem uma compreensão melhor da luta ambiental, é uma geração mais lúcida sobre política, é uma geração menos preconceituosa, portanto, você vai encontrar nela menos racismo, menos homofobia, menos transfobia, menos misoginia. Então, ao mesmo tempo que é uma geração atravessada por problemas mentais, é uma geração também que nos demonstra uma potência grande para rever alguns equívocos da nossa educação. Muito interessante. Professor, essa geração do quarto também pode ser esses jovens que estão atacando nas escolas? Nós estamos vivendo um clima, assim, muito tenso hoje no Brasil, aqui na Paraíba, no Brasil, ataques que alunos que vão, está deixando muita gente com medo. Eu acho que a palavra não é nem medo, a palavra é pânico, professores, alunos, pais, a sociedade em si. Essa geração complicada, essa onda de violência, pode estar vindo ou está vindo dessa geração do quarto também? Pode, pode sim. A geração do quarto, ela tem o perfil em um determinado aspecto das pessoas que atacam as escolas. Por quê? Porque a geração do quarto, ela é produzida pela violência e ela encontra na violência a gramática mais eficaz de construir o seu discurso. Pode ser a autoviolência ou a heteroviolência. Pode ser a violência contra ela própria e pode ser a violência contra o outro. E o que eu tenho observado em todos os ataques, esses ataques desferidos contra escolas, contra creches, contra hospitais, tem traços muito similares aos traços que são constitutivos de um quadro da geração. Ou seja, de um modelo da geração. A geração do quarto, ela tem quadros, ela tem modelos. Um dos quadros da geração é a heteroviolência, aquela violência que é contra o diferente. A violência que é contra aquele que não é igual a mim. A violência que é contra aquele que eu não vejo no espelho. Então, é muito provável que quando você vai fazer análise das pessoas que atacam, elas têm um perfil de adoecimento mental. Quando eu digo adoecimento mental, eu não estou necessariamente me referindo ao conceito de adoecimento mental que nós temos. Por exemplo, num DMS-5 ou conceito de adoecimento mental que nós vamos encontrar num CID. Mas eu estou me referindo ao conceito de adoecimento mental que tem por fundamento as perspectivas da Organização Mundial de Saúde. Quais são as perspectivas da Organização Mundial de Saúde? Adoecimento mental é aquele estado em que eu não estou confortável com as minhas emoções. É aquele estado em que eu não consigo me manter saudável com as minhas emoções. Ainda que eu não tenha uma sintomatologia psicopatológica, ainda que eu não tenha um comportamento autodestrutivo, mas que eu comece a apresentar determinados comportamentos, determinadas atitudes, determinados procedimentos que me façam demonstrar para a sociedade que eu não consigo ter uma convivência saudável mentalmente. Então, esse conceito de adoecimento mental que eu estou usando não pode ser confundido com o conceito de adoecimento mental muitas vezes que nós encontramos na psicopatologia, na psiquiatria e também na psicologia e na psicanálise. Esse conceito a que eu estou me referindo, ele é um pouco mais, digamos assim, difuso. Por quê? Porque é possível que quando você decida destruir o outro mentalmente, você não esteja funcionando de maneira saudável. Você é aquela pessoa que não consegue conviver com aquele que é diferente. Então, esses ataques, de modo geral, quando nós vamos ouvir as pessoas que atacaram, elas demonstram uma extrema repulsa à diferença. Elas demonstram uma extrema repulsa à mulher, por exemplo. Elas demonstram uma extrema repulsa a negros, a indígenas, a ciganos, por exemplo, a pessoas que não pertencem à etnia delas. Elas têm frustrações muito explícitas, dificuldades muito grandes de compreender como é que é conviver de maneira harmônica numa sociedade. Isso não as torna iniputáveis, né? Quer dizer, o fato de que elas têm esse atravessamento da geração do quarto não pode ser um elemento para justificar, por exemplo, a impunidade ou então a não intenção. É diferente, por exemplo, de se eu dissesse que foi uma pessoa com esquizofrenia que entrou numa escola e atirou em crianças ou usou uma arma branca para matar crianças. Então há uma relação bastante profunda entre o perfil da geração do quarto e os ataques que nós estamos presenciando contra creches, contra escolas, contra hospitais e que são ataques geralmente contra minorias. É preciso muito mais do que criminalizar também as pessoas que atacam. É preciso muito mais do que policiamento nas escolas enfrentar esse fenômeno com uma compreensão transdisciplinar, porque de fato é um fenômeno transdisciplinar. Ele requer por parte das autoridades no mundo todo e mais precisamente no Brasil uma atitude eficiente e eficaz, mas que seja uma atitude realmente que cuide da complexidade do fenômeno e não das adjacências tão somente, que é o que eu tenho infelizmente visto nas atitudes de governos e de executivos de modo geral no Brasil. Professor Hugo, a pergunta que eu tenho em mente é, o que foi que levou a essa geração do quarto, a essa geração de crianças e adolescentes perturbadas mentalmente, psicologicamente? É a ausência dos pais? É a tecnologia? É a briga política hoje no nosso Brasil? Eu entendo que a geração é adoecida porque ela é atravessada por violência. Seja violência física, seja violência psicológica, seja violência simbólica. Há uma dificuldade muito grande de se estabelecer o diálogo com essa geração. Há uma dificuldade muito grande de se trabalhar com essa geração, um sentimento de amorosidade. Por isso, há uma dificuldade muito grande de ouvir essa geração e ouvir sem julgamento. O que eu chamo de escuta acolhedora. Uma escuta acolhedora é aquela que tenta urgentemente não julgar, não comparar, não condenar, não sentenciar. Nós vimos uma educação extremamente sentenciadora, comparativa, julgadora, classificatória. É uma educação que incentiva a competição frequentemente. Uma educação que diminui aquele que não está dentro do padrão estabelecido, do padrão hegemônico. Uma geração que manda o menino engolir o choro, que diz que a menina é mais delicada, que o menino é mais forte. Você vai ver uma educação que é extremamente violenta em todos os sentidos. Sobretudo quando você expressa algum tipo de diferença na sua identidade. Ao mesmo tempo, também, ela não escuta e ela se comunica. Essa educação que fez com que a geração do quarto surgisse, ela se comunica também de maneira bastante violenta. Então você tem dois pilares que, no meu entendimento, fazem sustentar o prédio da geração do quarto. O pilar da não escuta ou de uma escuta extremamente violenta e o pilar de uma fala violenta. Então me parece que a violência é a grande matriz dessa geração. Os pais dessa geração são também vítimas de um processo educativo bastante violento, bastante intimidador, bastante silenciador. Eles não são, no meu entendimento, não devem ser culpabilizados. Eu acho que a culpa não é o caminho. Mas eles devem ser responsabilizados, devem ser ou corresponsabilizados. Porque a gente tem que lembrar que essa geração também é formada no âmbito do Estado e ela também é formada no âmbito da escola. Então eu diria que três grandes instituições sociais fomentam a geração do quarto. A família, a escola e o Estado. E eu também entraria, eu não tenho tempo aqui de aprofundar a discussão, mas eu também entraria e a igreja é um elemento que pode ter sido corresponsável pela construção da geração do quarto. De todo modo, a geração do quarto, ela não é genética. A geração do quarto é cultural. Você não nasce com as características do quarto, mas culturalmente você aprende a desenvolvê-las.